Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí um forfãzinho, uma partidazinha aí só pra gente se divertir aí no mapa Marrocos e vamos lá, tem uma galerinha comigo aí, tá o Leo, os carinha aí do clã do Silvestre aí, eu queria mandar um salve pra eles aí, já vou soltar aí o comentário ao vivo, já queria agradecer a galera aí, quase todos os vídeos, mil likes, vamos continuar com essa meta aí de vídeos com mil likes, galera, peço a ajuda de vocês aí e é nóis, tamo junto, bora acompanhar aí. Vini, Vini, fala aí, o que eu tenho a ver com isso? E eu que sei. E por que o cara tá aqui, pô? Eu sei que é um hacker, eu também tô, é, eu morri, cara. Lennon, você parece um hacker, mano. Por culpa do Fisão, você não viu o que ele falou? Mano, você tá na terra pra mim. Aí só porque vocês tem um card, um card de bosta, pode ficar abando essa porra de gente. Viu, falei que ele tá deitado. Tô deitado, é? Porque ele tá não, porque ele tá não. Ele tá igual um hacker no meu, mano. Tá normal, pô, aqui, olha de novo. Não, não dava nem pra ler o nome. Já vou. Dá pra ver agora? Dá pra ver agora. Ah, agora tá normal. É porque eu desliguei, é porque eu desliguei. Não, tipo assim, normalmente é bug mesmo, no crossfire. Ah, telefone da porra. Nossa. Caralho, tá aí, eu tô criado de novo, mano. Coitada aí, o que que é, né? Olha, essa cara que é muito ruim, isso é louco, cachoeira. Rapaz, o seguinte. É... Faz comigo não. A few moments later. Não, não. Vai. Vai, corta, corta. Não, aí não tem o que fazer na qualquer um. Se você quiser botar uma florescente, quiser botar um... Qualquer um dos inimigos vivos. Qualquer um dos inimigos. Bom, é o que vai tomar no fogo. Isso. É, ouro em cima na lateral, aí eu mostrei lá pro... Tá dentro, tá dentro. Eu mostrei lá pro... Onde tem? Isso. Basta aqui, no arco. Eu mostrei lá pra ele. Qual é a sala? Meu Deus, entrei quatro, mano. Sala, é, força prática, canal seis, sala vem cinco. Mandei ainda não. Com duas vagas. Nossa, sala cheia. Ah, rapaz. Os voceis já tinha passado aí, vai. Hahaha. Não, missão bem sucedida. A vitória é nossa. Eu vou, eu vou liberar pelo menos, vai aí, fazer o levantamento. Eu vou procurar aquele outro que a gente tinha feito lá. Esse a gente ainda tem lá, senão eles fazem dos anos. Manda não, manda não. Vai ter folia aí. Valeu. Vai tá. Ele tá pedindo o nosso, não o de vocês. É, tá, mas... Foda-o. Voltei. Caminhado. Eu arranquei o capacete de alguém aí. Ué, é perder mais. Não ganha o carro. Ah, não, manda não, Nelo. Só corte, já. Eita, porra. Olha o cara do meu lado e não me viu, cara. Olha o cara no e-book lá, mano. Ah, olha quem é, Nelo. Olha lá. Chora. Chora mesmo. Nossa, o Lano com um de HP, mano. Deixa eu te matar. Eita, granada. Eita. Não mata mais não, né? Ué, já é isso, cara? Um de HP. Ué, 8 barra 1 no telefone, mano. Rapaz, você não se moca, não. É, ganha. Eita, porra. Jogaram o flash nos meus pés. De nada. Não, foi o cara do meu time também. Eu... É, eu já comprasse 5, mano. Já gastei 855 com os 25 de hoje. Quê? 855. Pô, mas é ruim, hein? É a minha conta que tem uma macumba nela, mano. É o HP. Nossa, mano, quero ver se um dia eu tentar 50 tickets na La Swatch e ganhar, mano. O Novak não tentou 10 e ganhou. É? Toma, mano. O Lobo também é com um 2. O Lobo eu ganhei com 10. Toma. Eu ganhei com 2. Deixa isso eu ganhei com 50. E a La Swatch, que eu não ganhei com 855. Soda, viu, mano? Pouquinho zp, né? É, mil reais. Quem quer mil reais? É, mil reais, cara. Comprar todos os vips do jogo. Não. Pode. Tá todo mundo bem, eu acho. Não, como é? Tá com 8 de HP. Meu Deus. Ó, o cara pegou os outros costos e não matou. Ah, tá. Vou pegar na faca. Tá aí, Leon. Vou pegar na faca. Eita, já me viu. E vai... Ah. Mano, esse Pedro Hs. Ele tava com 8 de HP. Pronta pro combate. Bomba de fumaça. Um cara da 5K aqui na sala. 5K? Que é 5K? Eu quero 5K. Não, não morre. Mano, não morre. Toma. Toma. Aí eu... Deu, né? O Leon não caiu mais na rapaz. Ah, tá. Eita, Otis. O cara não morre não, é isso mesmo? Eita, tem uma mirada ali no fim. Contraindo com o Leon ou sim o Leon? Eita, trave que é rola... Ah... Tá com 17 de HP avanços com pistola. Dá pilaça. Sem que é que é que é. Eita, 15 barra 2. Imagina. Só pra começar. Tem vertido. É. Double kill. O leque ruxando, filho da puta. Mano, flechado ainda, sabe? Lógico, tá de lobo. Não, mas eu tô com lobo normal. Não, não, aquele anti-flash. Eita, pijão, cara aqui. Ai, caralho. Moleque doente. Caralho, o cara pegou de costa e tomou só um cingão, cara. Nossa, mas eu tivesse pegado de costa, Chucelo. Opa, dois. Ai, tomava um pulo. Ah, o cara do time também pegando, não. Tem dado, tá porra. Ai, meu Deus, cara. Que merda que eu fiz, mano. O bug tá funcionando aí, Leroy? Não, lá, não tá. Tá não, hein? Tá bem. Meu Deus. Olha que cannabis pegou costa. Que time é esse, hein, jovem. Que time é esse, hein, jovem. Partiu, 20 kills, vai. Partiu, tentava ficar positivo. Meu Deus do céu. Me vinguei por você. Ah, não, mano. Vai, tô. Filho da puta, ele não me trava. Mano, esse cara... Não sei de onde que ele tá olhando, mas tá. Esse cara é estranho. Eita, tem que imitar agora. Tá naquele aí, quartinho. Entrega não, entrega não. Tem mais um lá. Entrega não, mano. Fica mais emocionante. Então vai, então. Meu Deus, o cara ainda perdeu o fato, hein, que você é. Aí, errei. Errei de novo. Aí, eu acertei. Mas ele não sabe, velho. A bomba foi ativada. Foi a... Ué, meu, como? Eita, eita. Nossa, esse foi novo. Eita, coxão. Caralho. Mas morre pro último daí, né? Escrabuca. Ah, caralho. Tá merda, o cara de camper, mano. Safado. Segurou legal. Ah, mentira. Esse cara é hacker. Ave Maria, mano. O cara não errou nenhuma bala, mano. Eita, sacanada, hein. Olha ali. Por que você passou, Leno? O cara quase me matou, velho. Deve ser uma vez, coxinha, pedaço. Ah, Barret é muito demorado, cara. O cara faz, faz. Me empresta, Barret. Que parê, cara. Ó, quer dessa, Barret? Tem nem pra quem quer ver que eu emprestei. É por um clique. Por um clique. Deu um clique. Vai morrer. Eita, ficar positivo, pelo menos. Preto do Leno não deixa. Então, bate, então bate. Tem um aí, ó. Eita, tô sério. Ah, já ganhou. Tô sério. Também. O cara tava na minha costa e não me matou. Tá no fundo, tá no fundo. Tá lá no fundo, ó. Tô aí. Tem um ali, ó. Tem dois? É o Léo. Ah, mas... Ô, VIP já, Léo? Ah, sem choro. VIP já? Sem choro. VIP já? Vai tomar no seu cu. VIP já? Ah! Papário. Papário, tirei nada, hein. Papário. Quero dar barra pra mim? Vem. Não, moleque fica pedindo VIP. Vai tomar no c**. Dá barra pro cara, mano. Seja gentil. Tô de VIP. Meu Deus, o cara ia ficar tirando, mano. Seja gentil com o cara, dê a barra. Não quero. De uma vez que você, eu sei que você pediu a barra. Ihuuu. Só na costinha. Vem, Léo. Vem, Léo. Dá... Se esconder. Ah, Léo morreu. Pegar mais três que eu... Não, eu tenho que ficar positivo. 32 vai acabar, filho. Vai acabar, filho. Vem, vem. Opa. Ah, meu. Que isso, jovem. Eu pensei que o cara tinha cochilado ali no chão. Tá doido. Ó o farol. Mata, mata, mata. Buffa, Buffa. Ah. Meu Deus. Tá bom que é mais kill agora. Mais kill. Vai acabar o time de lá, não tá matando ninguém. E a cabeça? Vai, tua bambuca. Ó, cai de camper, mano. Caralho, não vara nada, não. Isso aqui, ó. Deixa eles ganhar, rapaz. Toma, na cabeça. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Já mete o like aí pra me ajudar. Você que viu esse vídeo lá no Facebook, volta lá. Marca um amigo teu. Isso aí me ajuda pra caramba. É nóis. Salve pra galera que tava na sala aí. Tamo junto, galera. Fui. E aí. E aí.